A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar de Rondônia, deflagrou nesta terça-feira a Operação Conexão 135. Os trabalhos visam desarticular grupos criminosos envolvidos no tráfico de drogas e crimes conexos que estão sob apuração. As investigações tiveram início a partir da apreensão de mais de 120 quilos de produto entorpecente no município de Alta Floresta do Oeste. Entre as drogas, uma grande quantidade de maconha e cocaína. As investigações continuaram e foi possível chegar até o nome da pessoa responsável pelo transporte desse produto entorpecente. A justiça, então, emitiu mandados de busca e apreensão e também um mandado de prisão temporária em desfavor dessa pessoa apontada como transportador dessas drogas. As operações dão continuidade no município de Cacoal e Cerejeiras com a participação de mais de 40 agentes entre Polícia Federal e Polícia Militar do Estado de Rondônia. Além das buscas e a prisão, também foram determinadas pela justiça medidas cautelares diversas que visam impedir a sequência de crimes por parte dos investigados. A operação foi chamada de conexão 135 em razão dos criminosos se utilizarem da rodovia RO 135 para o transporte das cargas ilícitas. Eventuais dados úteis que possam colaborar com as investigações podem ser encaminhados por meio do telefone 6933161600 da Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, resguardado o seu sigilo.